Fico feliz em ver os menor soltando pipa Fazendo a alegria aqui do Jardim Paulista E logo após em seguida aquela alegria Boas lembranças que antigamente os cria vivia Saudade eu tenho daquele futi na praça Aquele doli na quebrada que os moleque apostava Felicidade na lata de cada mano De ver o outro conquistando aquela bike que sonhava E no outro dia já saia no pião Chamava os parceirão pra dar uma pedalada Dava onze horas mano, era dito e feito Coroa gritando logo pra eu entrar pra minha casa Cê tá ligado, pai e mãe é preocupado Às vezes nós acha que é chato, mas tamo enganado E só depois que eu tive a minha pequenininha Vi que a preocupação e o cuidado estão ao lado Cê tá ligado, pai e mãe é preocupado Às vezes nós acha que é chato, mas tamo enganado E só depois que eu tive a minha pequenininha Vi que a preocupação e o cuidado estão ao lado Fico feliz em ver os menor soltando pipa Fazendo a alegria aqui do Jardim Paulista E logo após em seguida aquela alegria Boas lembranças que antigamente os cria vivia Saudade eu tenho daquele futi na praça Aquele dólar e na quebrada que os moleque apostava Felicidade na lata de cada mano De ver o outro conquistando aquela bike que sonhava E no outro dia já saia no pião Chamava os parceirão pra dar uma pedalada Dava onze horas mano, era dito e feito Coroa gritando logo pra eu entrar pra minha casa Cê tá ligado, pai e mãe é preocupado Às vezes nós acha que é chato, mas tamo enganado E só depois que eu tive a minha pequenininha Vi que a preocupação e o cuidado estão ao lado Cê tá ligado, pai e mãe é preocupado Às vezes nós acha que é chato, mas tamo enganado E só depois que eu tive a minha pequenininha Vi que a preocupação e o cuidado estão ao lado E só depois que eu tive a minha pequenininha Vi que a preocupação e o cuidado estão ao lado